Qual que é o impacto de não ter um produto de fato na sua loja ou principalmente no ponto de venda que é o principal? Quais são os impactos dessa ruptura? O principal deles é o impacto financeiro. Se você deixou de vender aquele produto, você comprou ele e deixou de vender por algum motivo, você vai perder dinheiro. E também a gente tem o fator emocional. Vamos supor que você tem um dia comemorativo com o dia das mães. A mãe vai lá num sábado ou no domingo comprar o produto no supermercado e ela não encontra. Então provavelmente ela vai se sentir decepcionada com a sua rede, além de você ter perda financeira. E em outra ocasião parecida, ela pode pensar o seguinte, Bom, eu nem vou perder o meu tempo de ir até lá, porque hoje é um dia comemorativo e eu não posso perder tempo. Eu preciso resolver as minhas coisas e eu vou num lugar que eu tenho certeza de que eu vou encontrar o produto que eu preciso. E quando você tem esse tipo de situação, existem estudos que comprovam que para você recuperar um cliente que por algum motivo você decepcionou ele, você gasta cinco vezes mais do que trazer um cliente novo. Então vejam todo o transtorno que isso causa. Eu tive uma vez uma situação, eu não sei se isso é considerado uma ruptura, mas era um dia de Páscoa e eu estive no supermercado justamente para comprar o bacalhau, para fazer todo o processo. A pessoa costuma fazer um bacalhau muito bom e sempre nesses períodos ela faz esse almoço para a gente. E aí faz, eu cheguei no supermercado e sabe-se que o bacalhau é um dos itens de maior procura nessa data. E não tinha mais, não tinha acabado o bacalhau. E aí esse é o ponto que eu quero trazer. Esse também é um tipo de ruptura, você não prever a quantidade que você venderia e deixar que esse produto falte para outros clientes, é uma ruptura também. Em que parte do processo de ruptura esse quadro se enquadraria? Como é que identificaria? Foi uma deficiência do processo de compras? Nesse caso, se o produto acabou mesmo no supermercado, é bem provável que tenha sido feita uma compra que subestimou a capacidade de venda da loja. Nesse caso aí. A gente não sabe, não pode bater um martelo porque a gente não sabe, mas se realmente acabou o estoque da loja, muito provavelmente o departamento de compras não fez a compra estimando uma margem de erro ali. A gente acaba tendo uma série de coisas que fogem até um pouco da parte de ruptura. Ou o preço estava muito bom comparado a outros produtores, ou ela de fato estimou mal o quanto aquele produto poderia vender. Sim, sim. Mas isso também tem muito a ver porque, por exemplo, se o preço está muito bom em relação ao concorrente, ela tem que ter um estoque maior porque é aí que está a sacada do comprador. ele sabe que aquele produto, por estar barato, ele vai vender mais, então ele precisa comprar mais. E aí entra outros processos desse mês, você fazer uma pesquisa de mercado, você entender da sua capacidade de estocar, da sua capacidade de estrutura de loja para você armazenar esses produtos na loja. Exatamente. Chega bacana. E quais outras partes, mas tem mais algum impacto? Sim, o pessoal acha, e assim, em média no varejo, que a ruptura está entre 3% e 8%. Só que, de acordo com algumas pesquisas e até com as medições da nossa ferramenta de auditoria de ruptura, que é feita pelo Valet Code, a gente vê que a ruptura no varejo, pelo menos nos clientes que a gente tem feito os testes e outros que a gente tem observado, ela é superior a 20%. Na real, ela é superior a 20%. Superior a 20%. A 20%. Nossa. Então, vamos imaginar que você tem um mix de produtos de 10 mil itens, de 10 mil itens, 2 mil itens, você não tem ele disponível para o cliente comprar. Parece exagero, mas não é não. Eu tenho visto isso observando os relatórios e observando o trabalho que o pessoal tem feito de anão de ruptura. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma